Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou em Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira com a Argentina e o Paraguai, uma cidade turística que recebe milhares de visitantes todos os anos por conta das famosas cataratas do Iguaçu. Mas hoje, todas as atenções aqui estão voltadas para a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Ele embarcou em Brasília por volta de 7h40 da manhã e deve chegar por aqui às 9h40. Jair Bolsonaro vem para dar posse ao novo diretor-geral brasileiro de Itaibu Binacional. A usina hidrelétrica é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Quem assume o cargo é Joaquim Silva Iluna, ex-ministro da Defesa e general reformado do Exército. Outra transmissão de cargo que também acontece aqui é ao novo diretor financeiro executivo da empresa de Itaibu Binacional, o vice-almirante Anatalício Risden Jr. Antes da cerimônia de transmissão de cargo, que está marcada para começar às 11h da manhã, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. E agora uma curiosidade. Desde a inauguração, desde que começou a operar, Itaibu Binacional já gerou mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora de energia. Hoje ela tem 20 geradoras e é responsável por 15% de toda a energia consumida no Brasil e 90% no Paraguai. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com mais informações. Não saia daí, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.